Precisa da cobertura aqui Bem-vindo guerreiros e guerreiras a mais um vídeo aqui no canal do Glockman Airsoft Esse campo é o campo Três Lagoas em Itajaí, Santa Catarina E aí de cara eu já morro pro Sniper aí Fica até o final, será que eu consigo me vingar dele? Fica até o final pra você saber Então galera, o time adversário já pegou aí a bandeira deles Só faltava eles pegarem o nosso general A modalidade aí é for fun Era com respaw Beleza? Curte o vídeo aí É nóis E não esquece mesmo de apertar nesse gostei aí no likezão Ajuda bastante nós Compartilha também esse vídeo com os amigos Tá? Eu tô jogando aí com a PDW da Ross Galera, me ajudem aí Beleza? 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 Tô tentando Tu morreu ou não? Estão indo à tua frente, tá? Ver se consegue pegar eles por ali Não, aí é lá Lá, o trofa tá lá Lá Lá, 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 lá Vi lá, tá aí na barreira Lá Lá Lá, 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 tá aí na barreira Lá Tá aí na barreira Tá aí na barreira Lá Tá aí Viu? Eu chamei um sniper Amigo meu Pra tentar pegar aquele sniper lá Que tinha me matado E aí acompanha a cena aí então Como vocês podem perceber Eu vou e pego a nossa bandeira Do nosso time Tá? Eu escutei que ele morreu Então eu volto ali Para a minha posição E me pensei Ah, agora eu vou me vingar Desse sniper Que me matou E pra quem não tá acostumado Sim, galera Eu narro bastante as cenas Pra que você entenda Tudo que tá acontecendo certinho Vou pedir novamente Se você gosta de vídeos assim Com narrativas Do que está acontecendo Não se esqueça de dar o gostei E comentar ali Sim, galera Ele morreu E eu acabei me vingando Daquele primeiro kill Que eu levei Bem no capacete Então eu saí correndo Antes que ele batesse Lá no respaw E voltasse Era respaw Bate e volta Mas veja A próxima cena aí Sim, galera Eu saí correndo Aí tinha Um sniper ali Parado Já Ele tava mirado Pra mim Com uma glock Tá Eu também mirei Pra ele Só que nenhum dos dois Atirou Como ele tava mirado Primeiro Eu acabei saindo Sem falar nada Gostaria que você comentasse Aí o que Que Né Tava mais de 10 metros Aí eu faço o caminho De volta Para o meu respaw Tá Mas gostaria que você falasse E comentasse O que você achou Se eu deveria ter atirado Também Ou ele deveria ter atirado Enfim Galera Comentem No vídeo Beleza É Glockman Ui É lá mesmo Pegasse outro Ó Tirei lá também Provavelmente eu matei Um Tô matei outro Ei Tá Fata bem na reta aqui Tá Tá Tirei lá Tirei lá Vídeo Então como eu falei PDW da roça ali Arma muito boa Muito rápida Pra área de mata O pessoal sempre me pergunta Cara, dá pra jogar de boa Ainda mais essa que é toda full upgrade Claro que ela não vai tão longe Quanto se tu for fazer o full upgrade Numa Neptune 10 Numa Neptune 8 Em padrão M4 comum É um padrão M4 menor Só que Cara, é uma baita de uma arma Também não vai te passar muita vergonha não Claro que a proposta da arma Da PDW é CQB Então eu estou levando Levei ela aí no campo de mata E dei tiros bem longos Bem acima dos 50 metros Vocês viram ali que eu também consegui pegar lá Ainda consegui dar um kill bem longo Mas não é uma arma pra isso É uma arma que o cara tem que usar Pra lugar onde dá tiro mais próximo Onde combate mais próximo Mas pode comprar sem medo Não se esquece de se inscrever Compartilha o vídeo aí Tem outros vídeos também no canal É Glockman É nóis Fui Fui